Tanto é que nós estamos caminhando agora, Clóvis, para um milhão de empregos com carteira assinada gerados no Estado. Um milhão de empregos faz diferença num país. Agora imagina num Estado, na maioria das regiões de Minas Gerais, que é um Estado grande, hoje há falta de mão de obra, o que eu considero um bom problema, porque só não trabalha quem não quer. Hoje nós estamos atraindo empresas numa velocidade recorde e esse processo vai continuar, porque Minas se transformou num Estado onde quem investe sabe que vai ser bem tratado.